Chega a 100 o número de mortes causadas por gripe A no estado. Mesmo em 2009, ano com a maior quantidade de óbitos pela doença, não foram registrados tantos casos no período que antecede o inverno. Mas a Secretaria da Saúde acredita que os números não devem avançar muito, já que a campanha de vacinação atingiu mais de 90% do público-alvo. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram 2.430 internações por síndrome respiratória aguda grave. Destas, 604 por contaminação pelo vírus H1N1, a gripe A. Na 22ª semana do ano, o número de casos é muito superior ao do mesmo período de 2009, quando houve a maior quantidade de casos da doença. Só nesta semana foram notificados 28 óbitos pelo vírus influenza A no Rio Grande do Sul. Com isso, o número de mortes pela gripe A chega a 100 no estado. Eles aconteceram em 50 cidades diferentes e, na maioria dos casos, 79%, as mortes aconteceram em pessoas que tinham algum fator de risco, como problemas no coração, pulmão, diabetes ou obesidade. Mas a tendência é de queda no número de mortes a partir de agora. Com o fim da campanha de vacinação, já há mais gente protegida contra o vírus. A expectativa que nós temos é que, com a população imunizada, a partir de agora, a tendência seja de não haver um crescimento nos casos de internação e nos casos de óbito. Diferente de 2009, em que as pessoas, a população não estava vacinada, não estava imunizada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vacinação este ano atingiu 91% do público-alvo.